Fernando Garcia, ele tá sabendo também tudo a respeito de uma grave ocorrência esse fim de semana na cidade de Ourinhos. Jovem de tudo, foi parar dentro do paletó de madeira. Fernandão. Wesley Espada tinha 35 anos de idade, Rodrigo. O acidente que aconteceu na região central às 10 horas da noite, nesse final de semana, ali na cidade de Ourinhos. Acidente que aconteceu ali na Avenida Altino Arantes, Rodrigo. A informação que a gente tem é que ele acabou perdendo o controle desse veículo, não se sabe porquê, inclusive, Rodrigo, é uma coisa que chama bastante atenção, parecido com aquele acidente que teve daquele rapaz aqui em Marília, que causou bastante comoção, né? Perdeu o controle praticamente sozinho e acabou batendo contra o muro. Ele morreu na hora. Quando o SAMU e o corpo de bombeiros chegaram, já não dava pra fazer mais nada. Mas um outro ocupante, Rodrigo, que tava com ele nessa Fiat Estrada, de cor branca, também de 35 anos, esse conseguiu sobreviver, apesar da gravidade do acidente. Também de 35 anos, os dois com a mesma idade. Esse acabou sendo socorrido para a Santa Casa da cidade de Ourinhos. Está lá sob os cuidados médicos ainda. A situação dele, como é que ele está agora, neste momento, não foi informada para a nossa equipe de produção. Mas Wesley Espada, 35 anos, infelizmente, acabou perdendo a vida neste gravíssimo acidente com o que aconteceu neste final de semana na região central da cidade de Ourinhos. Vamos lá.